Existe um time no World Soccer Champs que sempre é favorecido pela inteligência artificial, pelos juízes e consequentemente pelos resultados. O nome desse time é Bragantino. E por causa disso criamos uma grande rivalidade com o Bragantino. Mas hoje isso vai acabar. Porque a nossa missão aqui, nesse vídeo, nessa série, é destruir o Bragantino. Mas pra isso a gente vai ter que seguir algumas regras. Não vai ser pura e simplesmente contratar jogador fraco, colocar fora de posição e ganhar. Não. Temos que seguir essas regras que eu já expliquei no vídeo que eu vou deixar no primeiro comentário fixado. Então caso você queira saber detalhadamente sobre as regras, assiste o vídeo no primeiro comentário, beleza? Mas vou falar por cima. Basicamente, três vitórias seguidas, a gente tem que vender um jogador fraco e contratar um jogador forte. Ou seja, isso beneficiará o Bragantino. Agora, se eles perderem três vezes seguidas, nós vamos poder vender um jogador forte, a minha escolha, e contratar um pereba, tá bom? E outra coisa, empate é resultado neutro. O que eu quero dizer com isso? Ele sempre vai repetir o resultado anterior. Então caso a gente tiver uma vitória e um empate, o empate copia o resultado anterior. É a mesma coisa. Uma derrota e um empate, o empate copia o resultado anterior e vira derrota. Beleza? É simples assim. E outra regra extra, molecada, é o seguinte. Caso o Bragantino seja eliminado de uma Copa, a gente pode fazer o mesmo esquema de vender um jogador forte e comprar um jogador fraco. Agora, se em algum momento ele subir de fase, passar de fase, por exemplo, fase de grupos do Paulistão, da Copa do Brasil, da Libertadores ou da Sul-Americana, não sei qual dos dois ele tá, aí ele pode comprar um jogador forte e vender um fraco. Não é difícil de entender e se você não entendeu, assiste o primeiro comentário fixado que lá eu explico direitinho. Porque hoje nessa série é hora de assumir o Bragantino e começarmos essa carreira e mais do que começarmos. O nosso objetivo aqui é óbvio. Se é destruindo o Bragantino, é levá-los até a segunda divisão e quem sabe no final da temporada a gente ser demitido. Então, pela primeira vez numa série aqui no canal, vocês vão me ver torcendo contra o time que eu tô jogando. E, na moral, tinha que ser o Bragantino pra estrear essa série. Só um detalhe, tá? Eu vou jogar na classe mundial pra tornar as coisas mais interessantes. E, galera, caso você queira que tenha um time nessa série, comenta aí. E, mano, de preferência, comenta aquele time que você não gosta, aquele time que você gostaria de ver cair na segunda divisão. Provavelmente o maior rival. E caso alguém já tenha comentado o time que você tem em mente, por favor, deixa o like no comentário dele. Porque o comentário com mais likes vai ser o próximo time que vai estar nessa série. E, claro, já que você vai dar comentário no like da galera aí embaixo, não esquece de deixar o like no vídeo também. E outro detalhe, tá? Eu não posso ficar colocando o jogador fora de posição, colocando o jogador... Eu tenho que jogar o jogo normalmente. Eu vou simular todas as partidas e eu não vou mexer nisso aqui, tá? Vai ser sempre neutro e pressão normal. Não vou ficar mexendo nisso. Então, vamos começar... Sabe qual é a pior? Me ferrei. Me ferrei porque no começo, mano, vai ser o Paulista. E no começo do Paulista, com certeza o Bragantino vai conseguir algumas vitórias fáceis. Então, vamos só torcer... Ah lá, já era. Primeira vitória conseguida. Infelizmente, aí não tem muito o que fazer. Até porque no estadual, os times grandes realmente conseguem ganhar com facilidade. E conforme os jogadores forem cansando, eu vou fazendo... Ai, que delícia! Já teve uma lesão, o que é bom pra gente, né? Quanto menos jogador titular, melhor. Mas sabe qual é o pior, mano? O ponto à direita deles... Ó, mas eles têm um MO aqui, 77. Então, eu não vou mexer nem na formação, tá? Vou manter. Mas, de qualquer maneira, um titular lesionado e vão, portuguesa. Por favor, ajuda a nós. Ganha... Meu Deus, cara. Pior que se eles ganharem mais um jogo, a gente vai ter que fazer uma contratação pra ajudar eles. E vocês vão notar... Essas regras eu criei pra que tenham um braço de ferro ou um cabo de guerra, como você preferir dizer. A gente tentando atrapalhar eles e eles tentando se salvar da gente, tá? Então, ó, tivemos dois jogadores cansados, eu vou manter. Próximo time é o Mirassol, vamos ver. Por favor, Mirassol, não deixe ele... Não, Mirassol, empate. Mesmo se empatar, lembra que o empate repete o resultado anterior. Então, eles tiveram três vitórias consecutivas. E como a gente sabe, três vitórias consecutivas. Vende o jogador fraco e contrata um jogador melhor. Droga. Mas a minha esperança é que, em certo momento, isso vire uma bola de neve. Eles vão começar a ter várias derrotas seguidas. E eu vou tirando o jogador bom, tirando o jogador bom, tirando o jogador bom, até eles serem rebaixados. Caramba, os caras já voltaram de lesão. Vamos ver quem é o pior jogador deles. É o Bruninho com overall 69. Ou o José Hurtado também com esse overall. Eu vou vender o José Hurtado porque ele tem mais idade que o Bruninho. Então, teoricamente, ele é o pior. Caramba, e o cara vale bastante. José Hurtado valendo 1.4 milhões. Ele é lateral direito. Eu vou contratar um lateral direito também para entrar no lugar dele. Ó, o Hurtado tinha 69 de over. Eu achei esse cara aqui com 71, novinho, por 1.700.000. Então, dá para contratar. Vamos ver o potencial dele? Acho que não vai ser tão bom, não, hein, mano? Nossa, o potencial dele é horrível. Ainda bem. 85, mas ele está estagnado. Mas, de qualquer maneira, aumentamos dois pontos de overall e melhoramos o over do pior jogador deles. Então, vamos continuar aqui. Agora, zera tudo. Vamos ver se eles conseguem mais. Pior que, mano, no Paulista, eles vão conseguir três vitórias consecutivas facinho. Olha lá, ó. Nossa, e pior que... Mano, e pior que... Eu estou falando para você que o Bragantino é favorecido pelo jogo. Eles golinham muito, velho. Cara, se você queira... Caso você queira um modo carreira fácil, pega o Bragantino. É roubado demais. Não, e se liga, mano. Para ajudar a gente, olha o grupo que o Bragantino caiu. Meu Deus, cara. Pô, não é possível que ninguém vai conseguir nem arrancar uma... Mano, pelo amor de Deus, né? Duas vitórias seguidas e o Bragantino está caminhando para o segundo reforço da temporada. Olha lá, mano. Bônus, você tem noção? Não, jogamos seis partidas e o Bragantino conquistou todas vitórias. Não, e pior de tudo, ele conseguiu se classificar. Ou seja, vamos ter que trazer dois... Mano, esse modo carreira vai ser difícil. Essa destruição aqui vai ser difícil. Então, a gente vai ter que fazer duas contratações. Uma porque eles ganharam três seguidas e outra porque eles conseguiram a classificação. Mano, a gente está tomando o couro deles. O pior over que eles têm hoje é o Bruninho. E o segundo pior over que eles têm é o Lucão. Então, o Bruninho vendido por 1,5 milhão e o Lucão por quanto? 2,4 é o valor dele. Vamos ver? 2,3. Cara, o pior é que eles conseguiram mal grana. E, na moral, está explicado por que o Bragantino é tão forte. Mano, a reserva dele é muito boa, assim. Eles não estão precisando de reposição, apesar de eu ter vendido dois jogadores. Claro, eles precisam de goleiro reserva. Mas é impressionante como o time deles é bom, velho. Vou fazer o seguinte. Eu vou repor a lateral direita porque a reserva deles não é tão boa. Então, mano, nessa parte de quando eles ganham os pontos deles, a gente tem que contratar direito. Cara, o Rodinei aqui, o Rodinei, esse é ex-Flamengo, né? 2,5 milhões, 31 anos, 73 de overall. Muito melhor que o outro. O outro era 69, então fizemos um upgrade conforme prometido. E agora a gente vai atrás de um goleiro, né? Porque é o que está faltando. Mano, olha que bizarro. Só tem goleiro aqui, olha essa opção. Só tem goleiro no overall. Nossa, 70, 75 não tem. 75, 80 não tem. 80, 85 não tem. Meu Deus, não tem goleiro. Não tem goleiro para vender. Olha isso. Só tem nesse over aqui, ó. Como a gente tem que contratar, eu vou tentar trazer o mais melhor de bom. Nossa, aí deu bom. Eu tenho que contratar. Não tem opção. Eu vou ter que contratar o melhorzinho aqui. Estou nem aí. 67, nesse caso piorou. Mas aí não fui eu. Só não tem oferta de goleiro. A regra é vender. Pô, não posso fazer nada. Quarta de final e pior, mano. Quarta de final contra o Botafogo. É óbvio que eles vão ganhar. Vamos Botafogo, vamos. Vamos. Nos pênaltis. Ah, não. Alguém para. Mano, o Bragantino é imparável, doidão. Uma vitória seguida. Então agora a gente vai jogar contra o Palmeiras. Ai. Ah, mas lembrando. Eles se classificaram para mais uma fase. Então vamos ter que vender mais um jogador. No caso, eu vou vender. Vamos ver se tem algum goleiro disponível. Porque não tinha, cara. Cara, impressionante. Não tem goleiro disponível. Olha isso aqui, ó. 70, 75 não tem. Só tem esses goleiros pereba, mano. Vamos tentar sem contratar. Ó, assim. Cara, dá para... Olha isso aqui, ó. Esse jogador aqui, 74 de overall. Tudo bem que ele tem 39 anos. Mas o que importa é na primeira temporada. Bem baratinho. Aí eu vou contratar ele. Ué? Ah, 190. Lembrando que ele não tinha oferta. Então eu vou ofertar... 390k. Pô, se ele não vinha, é sacanagem, mano. 200 mil a mais. Pronto. Mais um reforço. E aí a gente vende esse goleiro aqui. Pera, é bom. 67. Porque cada classificação deles a gente tem que contratar alguém. Meu Deus, cara. Vendido. E agora? Vamos para o Palmeiras. Vamos para o Palmeiras. Ô, nunca torcer para o Palmeiras. Vamos torcer para que eles ganhem agora. Vamos. Não é possível que o Bragantino vai ganhar do Palmeiras. Não, não. Eu não acredito, cara. O Bragantino é invencido. E olha isso. 5 oportunidades contra 2. Não, não é possível que o Bragantino vai fazer isso comigo. Os caras vão ser campeão paulista. Ai, tivemos uma lesão pelo menos. Aí eu tenho que fazer a substituição. Senão não dá para jogar, né? E de novo, se classificaram mais uma fase, a gente vai ter que comprar, vender o Sorriso e comprar um ponto esquerdo no lugar dele. Nossa, e o cara custa 1.6 milhões e o time... Mano, o Bragantino está ficando rico, velho. Cara, se eu quisesse fazer isso, tipo, se eu fizesse um bagulho, uma carreira torcendo para o Bragantino, eu não conseguia fazer o que o Bragantino está fazendo. Ó, o Sorriso, ele tinha 69 de overall e aqui a gente tem a opção do Arthur Gomes por 3.8. Conseguimos classificar, comprar, aliás, e trouxemos mais um reforço. Cara, o Bragantino está ficando forte demais. E agora, o São Paulo. Sou São Paulino, na moral. Salva nós, São Paulo. Salva nós. Vamos, São Paulo. Vamos, São Paulo. Vamos ser campeão. Ganha do Bragantino, por favor. Não é possível, mano. Calma. Empate. Ah, ida e volta, né? Ida e volta. Lembrando que o empate copia o resultado anterior. O último resultado que a gente teve foi vitória. Então, o Bragantino está com duas vitórias e agora o São Paulo tem que fazer o papel dele, né? No Morumbi, não é possível. Não. Eu estou falando para vocês. O Bragantino é bugado, irmão. Não dá. Ele foi campeão paulista e eu não tinha visto que era final. Mano, eu estou jogando contra o Bragantino. Não, o Bragantino é bugado. Na moral, não tem como. Os caras foram campeões paulistas e ganharam uma grana. Não é possível, cara. E com isso, lembrando, a gente tem que vender o jogador com over menor e comprar um jogador, porque eles ganharam três seguidas. Eles tiveram uma vitória, um empate e uma vitória. Empate copia, então três vitórias seguidas. Cara, vocês têm noção que a gente jogou um monte de jogo e eles não perderam nenhum no paulista? Absurdo, cara. Ó, o Everett, que tem o overall 71, é o overall mais baixo, é vendido lateral direito. E juntando a grana lá do paulistão, eles ficam 2,4 milhões. Cara, a gente está montando um super time para os caras. E o nome dessa série é Destruindo. Cara, com 2,4, o que dá para fazer, ó, é trazer esse reforço. O anterior tinha no 71, esse aqui tem 72. Então, vamos conseguir mais um aumento de over para o Bragantino, mano. O Bragantino vai ser invencível, na moral. E estreia no Campeonato Brasileiro. E agora no Campeonato Brasileiro a coisa começa a mudar, porque a gente tem time fortes. Vambora. Bragantino contra Grêmio. Vamos, Grêmio. Ganha. Bum! Suárez, eu te amo. Vamos, molecada. Uma derrota. Lembrando, três derrotas seguidas a gente consegue finalmente vender o jogador deles. Mano, a gente não conseguiu vender ninguém, cara, deles ainda. Contra o Atlético Paranaense. Ah, mano. Quebrou a sequência de derrota. A gente não vai conseguir, né, por enquanto. Cara, o próximo adversário é o Atlético Mineiro, que é um time forte. Meu Deus. Doa. Meu Deus, cara. O que acontece com o elenco do Bragantino? É invencível, mano. Duas vitórias seguidas. Ah, é pelo menos uma lesão. Ai, Flamengo. Vamos, Flamengo. Pô, não é possível. O Flamengo tem que ganhar desses caras, velho. Ah, o goleiro deles se machucou. Eu vou ter que substituir, ó. O goleiro deles reserva 74 contra o Flamengo. Então, a derrota tá vindo, tá? Cara, que estranho jogar uma série e torcer pra que o nosso time perca. Não é possível. Não é possível. Empate. Lembrando que empate repete. Meu Deus, eles empataram com o Flamengo com o goleiro reserva. Esse Bragantino não é normal, cara. Empate repete o resultado anterior. E eles tiveram uma vitória no resultado anterior. Então, infelizmente, duas vitórias seguidas. Mais uma lesão. Pelo menos o elenco tá se lesionando bastante. O volante deles. Pior que, mano, se eles empatarem ou ganhar... Ah, mano, o América, eles vão ganhar, cara. Ah, mas eles estão com 63K, então eles não vão conseguir contratar, né? É óbvio que eles vão ganhar. Fica vendo. Ai, vamos... Ah, mas empate. Empate repete. Ó, eles tiveram uma vitória e dois empates. Ou seja, três vitórias porque o empate repete, né? Então, vamos ver o que dá pra fazer aqui. Se dá pra subir o over dos caras. Ó, caramba, mano. Graças a Deus. Tá todo mundo lesionando. Boa notícia, molecada. Mas, mano, vamos ver como é que tá a tabela aqui. Cara, o Bragantino... Ah, o Bragantino tá em oitavo. Tá em quê? Sétimo, aliás, mano. Mas tá ainda bem, né? O objetivo é jogar ele pra cá, ó. Seguinte, o over mais baixo deles é o Silva. Vamos ver o Jadson Silva, 71 de over. Também tem o Fernandes. Caramba, o Jadson Silva custa 4.7 milhões. Ah, mas ele tem um over... Ele vai evoluir bastante, mas, mano, o importante é essa temporada. E eu acho que eu vou fazer isso. Eu vou vender o cara porque aí eles vão ter dinheiro pra comprar. Eles tiveram três vitórias seguidas, então eles têm direito a reforçar o elenco. Mano, no final dessa temporada, os caras vão estar com o overall tipo 90, não é possível? Vendemos um volante por 4.5 milhões. Agora, de 71, a gente vai ter que comprar alguém com over maior. Meu Deus, cara. E olha se tem esse Luka Midovich, 74. Mano, eles vão ganhar três pontos de overall na volância. E tá aí, ó, o elenco dos caras vai ficando cada vez mais forte. E o pior, sobrou grana. Então, mano, o elenco tá se reforçando, mano. Zerou a contagem agora. Vamos ver. Fluminense, por favor, faz o seu papel e ganha desses caras. Boa, Fluminense! Calma. Boa, uma derrota. Mano, a gente não teve três derrotas seguidas do Bragantino até agora. Cara, ó, mano, tá todo mundo lesionando e melhor de tudo. Vai enfrentar o Palmeiras agora. Quero ver se estancar. Putz, foi o gol! Eles estão com os dois goleiros deles lesionados, doidão. Ah, que triste. Vou ter que improvisar alguém aqui no gol? Ah, que droga, né? Pô, estou muito triste por você, o Bragantino. Vamos, Palmeiras. Mata, mata, mata. Cara, se o Palmeiras... Ah, tá. Se o Hendrick faz o gol, pô, se o Palmeiras não ganhar esse jogo na moral. Era a prova absoluta que o Bragantino tá de hack. Uma derrota. Por favor, mano. Agora eu quero ver. Agora é a hora que a gente vai conseguir, molecada. Ó, tivemos vários jogadores que retornaram. Esse goleiro, o Clayton, tá bem. Ó, pra ser justo com vocês, hein? Eu vou... Mano, eu vou colocar o Clayton aqui. Se ele lesionar de novo, os dois... Ai, os dois goleiros dele recuperou do nada. Mano, esse jogo é muito roubado. Ai, ai, é muito roubado. Se fosse eu tentando ganhar título, esses goleiros iam demorar três temporadas pra voltar de lesão. Fica vendo? Pô, que sacanagem. Então, a gente já tá com uma derrota. Vamos ver se ele consegue duas derrotas seguidas. Ah, mano. Eu não... Vamos, Argentina Júniors! Brabo demais! Duas derrotas seguidas com o Bragantino. A destruição começa a fazer efeito, molecada. E agora, Inter. Mata. Finalmente. Vamos, Inter. Você tem que conseguir três derrotas seguidas. Vamos, Inter. Vamos, Inter. Inter. Se for empate, tá bom. Voa! Três derrotas seguidas. Vamos! Agora, molecada. É a hora. Três derrotas seguidas. Eu vendo um cara forte e compro um pereba. Pois bem. Sabe o que a gente vai fazer? Eu vou pegar o melhor jogador deles, que é o Matheus Fernandes. Ou não, não, não. Vamos pegar esse Thiago Borbas, o artilheiro? Agora eu tô em dúvida. Quem é o tiro? Eu vou tirar o Borbas. Comenta aí. Vocês tirariam o artilheiro ou o melhor jogador? Eu vou vender o Borbas, que é o melhor deles. E vou contratar um perebaço. O pior possível. O Borbas tá a 13 milhões. Nossa, e vendi pro Palmeiras ainda. E vamos ter que repor um atacante, né? Mas, mano, eu vou pegar o pior ou o possível, viado. Vamos ver quem é o pior jogador. 47 de over. Deixa eu ver se eu tenho mais alguém pior. Cara, 47 é o mínimo. Eu vou pegar o mais velho possível. 32 anos. É isso. Esse aqui é o pior. Siloé, seja bem-vindo ao elenco. Siloé, por favor, nos decepcione bastante. O problema é o seguinte, mano. Nessa brincadeira aí, o Bragantino tá com 13 milhões. Então, se eles ganharem três seguidas, ferrou. Então, temos o nosso novo craque. Vamos ver quanto o Cruzeiro. Zero. Ah, o Bragantino já vai brincando, né? Lá vem os... Mano, lá vem eles. Aldax Italiano. Olha o over desse time. É óbvio que o Bragantino vai amassar. Ó, mano, duas vitórias seguidas, claro. Vamos! Ah, mas empate repete o anterior, né? Então, eles estão com duas vitórias seguidas. Droga! Mas a parte boa é que eles estão mal na Sul-Americana. Daqui a pouco eles vão cair. Ô, vamos dar uma olhada como é que eles estão no Brasileirão. Deixa eu ver. Nossa, eles estão altos ainda. Mas ó, tá... Não, tá no meio da tabela. Vamos tentar derrubar. Ah, mas olha os caras que tá ali. O Santos. Sete pontos. Como é que eu vou? Pô, mano. Ô, galera do fundo aí. Por favor, mano. Vamos começar a ganhar aí pra eu poder rebaixar o Bragantino. Mano, isso. Terceira partida. Se eles ganharem do Fortaleza, eles têm direito a uma contratação. E sabe qual é o pior? Se eles ganharem, eu vou ter que vender o Pereba que eu acabei de comprar. Porque foi o ataque. Vamos, Fortaleza. Vamos. Ganha. Ah, eu não acredito. O Bragantino é muito chato, cara. Eu vou ter que vender. E o pior de tudo, os caras estão com 13 milhões em caixa. Ah, mano. Eu não acredito. Alegria de pobre dura pouco, né? Eu vou ter que vender aquele perebão do Siloé. Nem teve oportunidade de pisar em campo. E eu vou ter que contratar um jogador bom, fi. Pô, ataque. Espero que não tenha ninguém bom também. Vou ter que contratar. Nossa, Joaquim Corrêa vem chegando. 10 milhões. Ai, ai. Mano, no fim das contas, foi melhor pra eles, tá ligado? Meu. Ô, mano. Se eu tentasse fazer isso de propósito, eu não ia conseguir. Os caras estão com um atacante 77 agora. Quando tu bota fogo... Não, não é possível. Ô, mano. Você tem noção? Até agora. A gente daqui a pouco tá no meio da temporada. Eles só perderam três seguidas uma vez. Uma vitória. O São Paulo. Ai, o São Paulo perdeu pra eles no final do Paulista, né? Vamos, São Paulo. Ah, empate não, empate... Puta vida. Duas vitórias seguidas. Ai, o Ortizia foi afastado. Ah, mano. Olha o time. Olha o time que... Eles já estão com duas vitórias seguidas. Olha o time que eles vão enfrentar. É óbvio que eles vão ganhar, véi. Ô, o Bragantino é muito roubo, véi. Nossa, cara. Isso é inexplicável, cara. Eu não gosto de vocês, cara. Eu não gosto. E ainda eles vão se... Ah, eles não vão se classificar pra sul, hein, mano? Se eles forem eliminados da Sula, a gente vai poder... A gente vai poder tirar um jogador deles. Lembrando disso. Eliminação. Deixa eu ver se eles ainda estão vivos na Sula. Então, é. Já foi a primeira rodada só. Mas com essa vitória, eles podem vender o jogador pereba deles e contratar outro. Ó, o overall mais baixo dele é o Fernandes e o Arthur Gomes. Eu vou vender o mais velho. Não, e olha isso. O Arthur Gomes, 3.8. E o Fernando, o 4.7. Eu vou vender o mais velho, que é o Arthur Gomes com 3.8 milhões. Mas, mano, eu vou ter que contratar um ponto esquerda, porque é a posição. E olha aí, vocês estão com 6.7 milhões. Mano, vocês já notaram? Eu tô mais contratando um jogador bom pros caras do que... Meu, esse destruindo aqui falhou, hein, mano? Ele tinha 70 de overall. Vou tentar contratar mais. Ó, 70... Ele tinha 71. Eu vou contratar o Giovanni, que tem 73. Então, mais um reforço pro Bragantino. Cara, eu tô mais reforçando, velho. Ah, mano. O Bragantino não perde, cara. Uma vitória. E, mano, eles estão subindo. Mano, o dia que eu tentar fazer uma carreira sendo campeão com o Bragantino, eu vou perder tudo. Fica vendo. E o pior de tudo, a Copa do Brasil vai ser contra esse time miserável aí. Mais uma vitória. Meu, e bota a vitória nisso, né? Duas vitórias consecutivas. E eles vão... Ai, meu Deus. Ah, por parte boa que tá todo mundo cansado. Vou ter que usar as reservas. Mas duvido que vai perder por confiança. Mano, mais uma vitória. O over mais baixo dos caras é o Matheus Fernandes. Acho que ele custa 4,7 milhões. Então, vai ser uma grana boa o que vai chegar no caixa deles. Olha isso mesmo. 4,7 milhões. Mano, o time do Bragantino vai... Tá ficando muito forte, cara. Ele era volante. Então, vou ter que repor o volante. Era 72. Vou ter que contratar alguém com over mais alto. Que é o Jailson do Palmeiras. 4,6 milhões dá pra contratar. Ou, na moral, o time do... Se comparar ao time do Bragantino no começo da temporada e agora, o time tá muito mais forte. A parte boa é que o time tá começando a ficar totalmente lesionado, cansado. Eu fico bom. Isso é bom, isso é bom. Meu Deus, eles não perdem, cara. Ai, 1x0. Ai, agora sim, hein, mano. Agora sim. Vamos, argentino. Isso! Ah, não, não, não. Cara, não sei. Ô, na moral, o Bragantino é invencível, cara. Já pensou? Eles conseguem ser campeão do Brasileiro com eu tentando destruir eles? Putz, ia ser a maior piada da história. Terceira partida, se eles ganharem esse, mais uma contratação. Boa! Fez uma pra alguém ver, né, ô, Corinthians? Pô, boa. Interrompeu a sequência, senão eles iam ter mais um reforço. Ainda bem. Corinthians salvou agora. Quem que eles vão enfrentar? Putz, é Curitiba, né, mano? Ah, mano, caramba. Vamos! Ah, não, mano. Eles nunca ganham. Eles nunca perdem três seguidas. Mano, até agora eles só perderam uma vez, três seguidas. Ai, Bahia. Vamos, Bahia! Virou! O Bahia virou! Boa! Caramba, eu tô torcendo muito pro Bragantino perder. Contra o Adax e temos notícia boa, tá? Eu acho que essa é a penúltima rodada da Sul-Americana e eles, por enquanto, não estão se classificando. Se eles forem eliminados, a gente pode vender um jogador deles. Lembrando, quando eles são eliminados de alguma competição, a gente tem esse direito, tá? Então, torcer pro Adax, pelo menos empatar. Lembrando que eles perderam a última partida e se empatar, vai pra duas derrotas, vai. Ah, não. Meu Deus, cara. Quer ver que o Argentino Juniors vai ter perdido e os caras vão assumir a liderança? É muita sacanagem. Ah, não. Ainda bem. O Argentino ganhou. Por enquanto, eles vão sendo eliminados. Acho que tem mais um jogo, certo? Vamos ver. É. Tem o último jogo da Sul-Americana, é torcer pro Argentino Juniors conseguir eliminar eles. Agora, contra o Santos, empate. Ou seja, duas vitórias, né? Porque copia o último resultado. Contra o Fortaleza na Copa do Brasil. Ô, mano. Quarta fase. Vai. Elimina os caras aí, Forta. Vamos, Fortaleza! Ai, não. Empate, não. Três vitórias, né? Porque empatou. Mas com isso, eles são eliminados? Deixa eu ver. Ah, não. Não. Ainda tem mais um jogo da Copa do Brasil. Bom, mano. Uma vitória e dois empates. Ô, vamos fazer o seguinte, mano. A gente precisa vender o jogador com o over mais baixo deles. Caramba. Olha isso. No começo do campeonato, o jogador com o over mais baixo deles tinha 69. Agora, o jogador com o mais baixo deles tem 74. O time deles tá ficando... Não, 73. Ah, mesmo assim, mano. Quatro pontos de diferença. Quem é o cara que tem 73, a gente vai ter que vender. Rodinei. Que a gente contratou, inclusive. Rodinei, 2.5 milhões. A gente vai ter que contratar um lateral direito mais caro. Mais caro, não. Melhor, né? Acho que 73 ele tinha. Ixi, não tem, molecada. E o pior de tudo, eu tinha que ter olhado isso antes. Porque o próprio Rodinei, ó. Acabei desfalcando. Ah, tudo bem. Vai, vamos dar sequência aqui. Vamos contratar o segundo melhor, ó. Por exemplo, tem esse cara aqui, ó. 71. Vamos trazer ele. E agora eles vão jogar. Com certeza eles vão ganhar. Nossa, mano. Eles ganham tudo, na moral. E agora, meus amigos. Eles podem... Mano, agora é a hora deles serem eliminados da Copa da Libertadores. Ah, caramba. Da Sul-Americana. Empatezinho. De boa. Ai, meu Deus. Agora o argentino tem que ter feito a parte deles. Boa! Argentino classificado e a gente foi eliminados, molecada. Ó, fim de... É, meio de temporada. Vamos rejeitar as propostas. Mas antes, ó. Foi eliminado. Não tem como. Quer ver, ó? Vamos dar uma olhada no calendário aqui. É, ó. Não tem mais Sul-Americana. Eles foram eliminados. Boa! E como eles foram eliminados, a gente tem a oportunidade aqui de vender os artilheiros deles. E vamos ver quem é o artilheiro deles? O artilheiro deles até aqui é o Eduardo Sacha. Em 13 gols também tem o Alejandro. Mas como o Eduardo Sacha tá com a nota melhor, eu vou vender o Eduardo Sacha. Vou contratar um perebaço. Adeus, Sacha. Que tristeza. E que bom, mano. Ele não custa muita grana. E aí não vai dar muita grana em caixa pra eles poderem contratar jogadores novos. E a gente vai contratar um perebaço. Pior jogador do jogo. 47 de overall. 25 casinho. Vem. O nome dele é? Siloé de novo. Vem, Siloé. Volta. Volta, amigão. Você é nosso. Eles estão querendo te tirar, mas eu não vou deixar. Fica com a gente. Manos, uma coisa, tá? Eu vou mudar a regra do empate. Antigamente, o empate ajudava na sequência. Agora, empate é neutro mesmo. Ou seja, caso haja empate, zera a contagem. Ganhei duas vitórias seguidas. Empatou. Zera a contagem. Duas derrotas seguidas. Empatou. Zera a contagem. Entendeu? Então, o empate, zera a contagem. Porque dessa maneira, eu achei que no último episódio, teve muita, muita contratação. E isso atrasou o andamento da série. Então, claro, essa é uma série que eu inventei as regras. E que, portanto, eu tô aprendendo. E a gente vai aperfeiçoando as regras ao longo do tempo. Então, dito isso, vamos ver. Se tiver três vitórias seguidas, eu já tenho... Ó, por exemplo. Se tiver três derrotas seguidas, eu já vou vender o goleirão, mano. Porque ele tá catando muita bola, mano. Então, vamos vender um goleirão e contratar o mais pereba possível, beleza? E o pior é que, mano, como eu falei, o Bragantino tá se saindo bem. Eu tô falhando miseravelmente em tentar destruir ele. Vamos jogar aqui contra o Grêmio. E, lembrando, eu só posso simular. Eu não posso jogar. Então, a gente vai aqui. E eu sempre mantenho em normal, pressão normal e neutro, tá? Então, pulei contra o Grêmio. Perde, Braga. Perde! Na moral. Ah, mano, tá vendo? Eles só ganham, cara. Nossa, é óbvio que durante toda essa temporada eu vou tentar torcer contra o meu próprio time. Mas é impressionante como o Bragantino é favorecido pelo jogo. Aliás, eu posso mexer. Eu vou colocar ele como titular pra ver se ele atrapalha de alguma maneira o elenco. Boa, moleque! Era o quê? Copa do Brasil? Ah, eliminamos o Bragantino, mano. Vambora. Molecada, eliminamos o Bragantino da Copa do Brasil. Toda vez que o time é eliminado, eu tenho direito a vender um jogador bom. Então, justamente por isso, eu vou vender o Cleitão. Ô, Cleiton. Adeus. Vendi o Cleiton, 7.9 milhões. E, como eu vendi o melhor jogador da minha opção, eu tenho direito a comprar um jogador. E, obviamente, eu vou contratar um goleira perebaço. Cara, não tem nenhum jogador com menos de 50 de overall. O mínimo goleiro é entre 55 e 60. Pô, mano. Eu quero contratar o mais velho. Ó, eu vou contratar esse aqui, que é pra, tipo, não ter que ficar negociando, tá ligado? Nossa, mano. O cara ainda recusou. Mano, vou dar 200 mil, quero ver ele não vir. Grande Paulo... Qual o nome? Carlos Porto, mano. Bem-vindo ao elenco. E, mais do que seja, bem-vindo ao elenco principal, né, doidão? Vamos destruir. Ah, que peninha. O Bragantino tá ficando fraco. Que droga, né? Vamos! Segunda derrota consecutiva. Se ele perder mais um, eu posso vender mais um jogador. Outro Atlético Mineiro. Olha o ataque do Red Bull. Pô, tá baixo o ataque, né? Que mancada. Ah, que pena. Perde, 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 perde. Aí, moleque! Três derrotas seguidas. O que significa que a gente pode vender mais um jogador. Pô, eu tô tão triste, Bragantino. Não é meu objetivo isso, desculpa. E no próximo jogo é contra o Flamengo. Vamos, Flamengo! Então, três derrotas consecutivas. Me dá o direito de vender um jogador. E, óbvio, que eu vou vender o titular mais caro, que é o Joaquim Corrêa. Joaquim Corrêa, lembrando que quando eu vendo, eu tenho que contratar. E, óbvio, que eu vou reforçar o Bragantino. Só que, assim, eu gosto de dar oportunidade pra galera fraca, né? Então, vamos escolher o cara com o over mais baixo do jogo. E mais velho, 47 de over, 32k, o Lenton, eu acho o nome dele, vem chegando pro nosso grande Bragantino. E, obviamente, que se eu contratei ele, eu tenho que dar oportunidade pro cara, né? Eu sou um... Aliás, né? Pra quê? Pronto! Tamo aí com o Domas e Siloé, os heróis da nossa série. Contra o Flamengo... Que peninha! Meu Deus, o Bragantino conseguiu um empate! Ah, tá! Pô, Flamengo! Pô, Flamengo! Uma derrota, aliás. Caramba, a gente tá acabando com... E, galera, eu vou substituir ele... Ah, eu vou ter que substituir aqui, porque, infelizmente, ele tá cansado. Apesar de a gente tá tentando destruir, o nosso objetivo não pode lesionar ninguém. Ainda mais o nosso Pereba favorito. Infelizmente, com isso, o over dele sobe um pouquinho, mas, ainda assim, o América Mineiro tá aí com o over bem alto, bem superior ao do Bragantino. Mas... Ai, Bragantino! Boa! Duas derrotas seguidas. Se a gente perder esse jogo agora, meus manos, nós vamos conseguir a terceira derrota consecutiva e, consequentemente, nós vamos vender mais um jogadorzinho. Vamos, Flu! 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 Não! Já isso! Meu Deus, ele empatou e quebrou a sequência! Não, agora zerou o placar, né? Agora a gente vai ter que tentar... Mano, tava duas! Se eu tivesse perdido essa, pô, Flu... Qual foi, doidão? Se eu tivesse perdido essa, eu vendia mais um jogador, mano. Agora eu conto o Palmeiras, pelo amor de Deus, né, Palmeiras? Ô, não brinca comigo não, mano. Boa! Já pensou, eles empatam no final de novo? Uma derrota, lembrando que tem que ser três consecutivas. A gente já eliminou eles da Copa do Brasil. E agora a gente vai jogar contra o Inter. Duas derrotas consecutivas, né, não, Inter? É isso aí. Duas. 2x0. Contra o Cruzeiro. Ô, Cruzeiro. Não! Ai, eu... Não acredito. Ah, mesmo assim. Pô, Cruzeirão. Zerou o placar. Caramba, mano. O Bragantino é muito chato. Como é que pode um time que tá com essa dupla de ataque aqui... Ah, se bem que o menino... Vou voltar. Aham, não. Vamos voltar com o moleque aqui. Agora eu quero ver vocês ganharem. E seguinte, a gente tá numa corrida contra o tempo. Por quê? A gente tá na rodada 29 e vai até 38. Deixa eu olhar aqui. Ó, isso mesmo. Falta pouquíssimos jogos. E o nosso objetivo é rebaixar o Bragantino. E... Poxa vida. Mano, olha isso. O Vasco, Fortaleza e o Cuiabá e o Goiás estão tornando a nossa vida muito difícil. Porque, mano, olha isso. Eu tenho que fazer menos... Eu tenho que torcer pra que os caras ganhem. Meu, acho que não vai dar. Agora é torcer pra que eles percam todas as seguidas. E o meu Botafogo, o meu Fogão vai fazer o primeiro... Beleza. Primeira derrota. Vamos tentar desfalcar ainda mais esse elenco. Contra o Fortaleza. O Fortaleza vai fazer a parte dele. E vai ganhar. Pra segunda derrota consecutiva. Vamos embora. E agora, meu irmão, que seja com um time bem fraco que a gente vai perder a terceira. Contra o São Paulo. Pô, eu sou São Paulino. Ó, o São Paulo vai fazer a boa pra nós. O Soberano nunca erra. Mais uma. Não! Não! Não é possível! Meu Deus, Bragantino. Você é chato demais. E foi o Lenton Thomas. Ele... Ele não é goleiro? Esse cara foi eu que contratei lá. Deixa eu ver. Não! Foi o cara que eu contratei. O atacante de overall 47 fez o gol. Eu fui traído. Lenton, mano. Pô, eu contratei você pra afundar o Bragantino e você me faz um gol de empate, doidão. Justo na terceira derrota consecutiva. Cara, impressionante. Os caras não perdem três seguidas, velho. Com o pior time do mundo. Eu quero desfalcar o elenco. Empate. Cara, os caras tão subindo na tabela, molecada. Caramba, mano. Há dois empates seguidos. Vamos aí contra o Vasco. Por favor, Vasco. Três empates seguidos. O Bragantino simplesmente se nega a perder. E se liga, quatro oportunidades do Vasco, uma do Bragantino. E os caras não perdem. Na moral, eles não são normais. Flamengo venceu o Campeonato Brasileiro, que me dá a entender que a gente tem pouquíssimo... É, tem alguns jogos aí. Vamos ver se a gente consegue ainda. Ó, a gente vai perder todas as seguidas de agora em diante. Três derrotas seguidas a partir de agora, né, Coringão? Faz a tua. Faz a boa, boa. E se virar aberto no jogo, molecada? Contratem. Ele é muito artilheiro. Todo save que eu inicio no Brasil, ele é artilheiraço. Primeira derrota. Vamos pra segunda. Mano, o Bragantino não perde, cara! Contra o Bahia. E agora a gente vai perder, né, Bahia? Boa. Pelo menos uma. Uma derrota consecutiva. Vambora. Contra o Santos. Ou, eu fiz um reconstruindo com o Santos, que se fosse o meu Santos, do meu reconstruindo, na moral, a gente teria destruído. E aí já conseguimos a segunda derrota consecutiva. E vamos pra terceira e vamos desfalcar. Vambora. Aí, terceira derrota consecutiva. E com isso, nós vamos vender um jogador. Ó, que delícia. Mano, peraí. Olha. Acho que acabou. Ah, não, velho. Eu não acredito. A temporada acabou, velho. Mano, deixa eu ver que posição a gente ficou. Mano, ficamos em décimo terceiro lugar. Detalhe. Eu tentando destruir o time e os caras conseguiram ficar em décimo terceiro. Vamos ver se pelo menos eu consegui... Ai, é verdade, mano. No primeiro episódio eu fui campeão paulista, doidão. Numa série de tentando destruir o elenco. Meu Deus, cara. E ó, a direção está extremamente me demite. Devido a má classificação, você foi demitido. Bom, ó, galera. Eu consegui ser demitido, mas infelizmente eu não consegui rebate. Rebaixar o Bragantino. E aí eu quero que vocês comentem aqui qual é o próximo time que vocês querem que a gente tenta fazer o Destruindo. Primeiro objetivo, ser demitido. Beleza. Segundo objetivo, tentar rebaixar o Bragantino. Não deu muito certo. Mas eu acho que a série... Inclusive a gente mudou algumas regras. E eu vou melhorar um pouquinho as regras para cada vez mais ficar mais divertido. Beleza? E temos a conclusão. O Bragantino é favorecido pelo jogo. Eu tentando destruir os caras, os caras conseguiram não ser rebaixados. É um absurdo. Então é isso. Se você gostou, se inscreve e deixa o seu like. Tamo junto. Valeu. Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho